Nós terminamos de estar realizando um dia de mobilização contra o sarampo, uma vez que a doença volta a tirar o sono da população e tem essa preocupação de estar fazendo esse bloqueio para não ter surpresas com a doença. Você falou que aqui não teve casos dessa doença. E qual o motivo de voltar essa doença que parecia que tinha sido erradicada? É isso aí. Infelizmente o sarampo, com várias migrações de outros países e tudo, acabou recebendo algumas pessoas de fora que trouxeram o vírus do sarampo, a doença. Infelizmente, por uma baixa cobertura, os estados vizinhos ao nosso existem casos. Outros estados, igual Rio, São Paulo, então tem muitos casos da doença. E o estado do Espírito Santo, embora ainda não tenha registros positivos de casos, mas tem que ser feito bloqueio, tem que vacinar, tem que aumentar a cobertura vacinal justamente para impedir que a doença entre no nosso estado e no nosso município. Eu vou lembrar que todas as estações de saúde têm essas vacinas, mas vocês vão pegar um local estratégico para essa vacina nesse sábado. Isso aí. Todas as unidades de saúde têm a vacina Tlipsiviral, que é sarampo, cachumba e rubeula. Porém, respeitando um cronograma, porque elas têm os dias e os horários para abrir a vacina, até para evitar perdas de doses. Mas nós pensamos em elaborar um dia de vacina, pensando principalmente naquele adulto que trabalha no comércio, que trabalha de segunda a sexta e não consegue chegar à unidade de saúde para se vacinar. Então, montando essa estratégia ali no meio do centro, próximo às lojas do comércio, tentar abrir uma brechinha para que eles consigam chegar ali para receber essa dose de vacina.